Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glock. Esta semana temos muitas novidades, anúncios de gaming, Playstation, a Nintendo e até Microsoft vai fazer hoje um showcase a mostrar novidades. Isto vem em propósito obviamente do Gaming Talk Show que vai começar dia 15, portanto esta quinta-feira e vai se prolongar durante o fim de semana. Enfim, muitas novidades que a Nintendo anunciou e este Glock vamos nos centrar sobre o Nintendo Direct que aconteceu esta terça-feira. Houve muitas novidades, algumas que me interessam bastante, obviamente, posso começar por Legend of Zelda que recebeu o nome oficial, já não vai ser Breath of the Wild 2, mas sim vai se chamar Tears of the Kingdom, portanto temos que nos começar a habituar com novos nomes. Não foi mostrado muito, mas mais uma vez a Nintendo parece estar aqui a guardar, a esmiuçar, digamos assim, as novidades para esta sequela. Vimos que há um veículo, uma espécie de um pássaro voador, lá estão os esplendadores, uma coisa que a gente costuma muito no primeiro jogo, vem andar ali e brincar com os balões e fazer aquelas invenções. Temos obviamente algumas novas mecânicas, eu estive a ver o trailer e tenho que o ver outra vez, mas muito cinémático, com muito enigma, não se consegue perceber bem a sequência da história. Temos uma data muito importante que me deixou um bocadinho triste, estávamos a contar com um jogo em Fevereiro de 2023, foi então empurrado para Maio, 12 de Maio de 2023, portanto ok, temos uma data oficial, esperava ter o jogo mais cedo, mas pronto, é um dos jogos que eu mais antecipo, como vocês sabem. Mas pronto, Fevereiro de 2023 vai ser um mês cheio de lançamentos e não sei o que é que se passa com o mês de Fevereiro, já aconteceu, penso que eu em 2020 ou 2019, tivemos um mês de Fevereiro absurdo e tudo indica que 2023 vai ser também um mês super lutado. Este Nintendo Direct, há quem se queixe que a Nintendo simplesmente disparou por todo lado, coisas que não deu espaço para mostrar os jogos propriamente dito, mas eu acho que era mesmo a função deste Direct, era mostrar tudo o que a Nintendo irá ter presente no evento no Japão e portanto é normal que haja aqui anúncios que sejam simplesmente teasings, trailers muito rápidos, mas houve muita coisa, eu não vou conseguir falar em todos, mas destacar os mais importantes, o Pikmin 4 finalmente temos a confirmação para 2023 e se calhar muitos de vocês pensam que o jogo foi confirmado agora, mas a Nintendo já em 2015, reparem, há 8 anos atrás, tinha referido, ou seja, era o Miyamoto obviamente, ele que é o grande mentor por trás do jogo, já tinha dito que o jogo estava próximo de estar concluído em 2015, portanto 8 anos depois, obviamente que não foram provavelmente 8 anos ativos de produção, entretanto tivemos o remake, digamos assim, ou o remaster do Pikmin 3 na Switch, mas temos então o Pikmin 4 que vai sair em 2023, o que é curioso, tantos anos, se em 2015 se diz que o jogo está quase pronto, pega-se embora 8 anos a lançar, só mesmo a Nintendo novamente pode fazer isso, com tanta coisa que eles têm para lançar. Outro jogo muito interessante, Fire Emblem Engage, que foi anunciado não como um spin-off, não como uma expansão, digamos assim, mas sim como um novo capítulo da saga principal e vamos ter então a personagem Marth como um dos protagonistas e portanto vamos continuar a história do Fire Emblem que eu gostei bastante, diga-se passagem, do jogo que saiu na Switch. O que é que se pode falar neste jogo? Vai sair no dia 20 de Janeiro, portanto começamos aqui a ver a Nintendo a continuar a sua estratégia de pelo menos um grande lançamento por mês, já temos aqui o 2023 aqui a formar-se, temos aqui já o Fire Emblem em Janeiro, temos o Zelda então em Maio as coisas estão a começar a alinhar-se. Temos mais um remaster da Wii, neste caso o Kirby's Return to Dreamland Deluxe, é o mesmo jogo que saiu na Wii em 2011 e portanto será mais um jogo para 2023. Segundo as informações há aqui uma atualização do jogo para 4 jogadores em multiplayer e mais mini-jogos que foram introduzidos no jogo. Portanto, 24 de Fevereiro, assim que é a data deste jogo. Portanto, temos aqui já, como eu disse, datas de Janeiro, Fevereiro, cá está quase um jogo por mês. Então, temos novidades também do Octopath Traveler 2, portanto mantém toda a direção artística que os fãs deste RPG japonês adorou no primeiro, portanto este art-selling pixel art em 2D, muito detalhado, muito giro e portanto vai ser no dia 24 de Fevereiro. Cá está o mês de Fevereiro, cheio de jogos, portanto este jogo obviamente não será para todos, estamos a falar de um jogo de RPG, portanto, mas obviamente é um jogo muito importante. Também foi mostrado bastante gameplay de Bayonetta 3, e pá, e vocês, pá, isto é incrível como um jogo tem um potencial enorme. Eu gostei bastante dos primeiros dois Bayonettas, para quem gosta deste tipo de jogos de frenéticos de combate, se faz lembrar bastante do Devil May Cry, portanto, ter aqui este jogo no Switch, isto vai bombar. Portanto, vai ser o grande jogo de Outubro. Tivemos Splatoon 3 em Setembro, cá está, um mês, um grande título por mês, a Nintendo tinha bem razão, que até o final do ano tinha sempre coisas novas, e portanto, 28 de Outubro, para recebermos então este Bayonetta 3. Mais jogos, GoldenEye 007, obviamente para os fãs do clássico, vai sair então no serviço, digamos assim, no serviço online da Nintendo, na Nintendo Switch Online. Não só o GoldenEye, como também o Mario Party, Pokémon Stadion, são portanto os jogos da Nintendo 64, que vão sair então para subscrisores, vão ser gratuitos. Temos também o Pallet Wings, Mario Party 3, Pokémon Stadion, como eu disse, o Pokémon Stadion 1 e 2, Billy 80 Snowboarding, Excitebike 64, portanto, vão ser jogos, não vão sair todos de uma vez, vão ser jogos faseados, portanto, vão sair ao longo do tempo para o serviço, é sempre bem-vindo, obviamente. Outra data confirmada, Crazy Score Final Fantasy VII Reunion, vai sair em Dezembro, 13 de Dezembro, já está um mês, um mês também muito importante, portanto, pouco foi dito, portanto, estamos a falar do remaster do jogo da PSP, eu por acaso tenho o MD deste jogo, portanto, é um jogo que muita gente antecipa, porque vai ter ligações diretas com o próximo, com o Final Fantasy VII Remake Part 2, sobretudo o regresso do Zack Farrell, o regresso, não é o regresso, mas o protagonismo da esta personagem, que vocês sabem que não tem um destino muito bom no jogo original, não sei, com estes remakes, com estes reimaginar das personagens como vai acontecer. Mais coisas para a Nintendo, vamos ter as atualizações do Switch Sports, portanto, o Golf já tinha sido permitido no lançamento do jogo, portanto, vai chegar em breve, para quem está interessado, vamos ter, obviamente, mais pistas para o Mario Kart 8, que é impressionante que a Nintendo continua a alimentar o Mario Kart 8 Deluxe com packs de pistas, mas muitas pistas, dezenas de pistas, que vão chegar ao jogo. O Mario Strikers Battle League também vai ter a sua segunda atualização gratuita, portanto, ainda este mês, setembro, também subiu. O Xenoblade Chronicles 3, que o continua a jogar e já estou com quase 60 horas, vai ter DLC, portanto, há um Season Pass também para este jogo, e, portanto, vai introduzir um novo herói mecânico. Os heróis são parte integrante da história e é muito interessante, não só porque adicionam uma classe que nós podemos depois replicar para as nossas personagens, como, pelo menos até aqui, cada herói adiciona quests específicas, uma storyline, eu gosto bastante destas histórias paralelas, mas, obviamente, integradas na história principal dos heróis, e acho este sistema de heróis bastante interessante do jogo. Splatoon 3 vai ter o primeiro Splatfest, portanto, tivemos uma na DEM, vai haver uma a sério, portanto, vai começar dia 23 de setembro, é já para a semana, e até dia 25. Resident Evil Village Cloud, portanto, não vamos ter o jogo em cartucho, nem em formato digital, mas sim em cloud, vocês não podem instalar, será um jogo bastante pesado para a Switch, digamos assim, mas isso não impede da Capcom de produzir uma versão para a Switch, e vai ser no dia 28 de outubro, portanto, é o mesmo jogo de sempre, simplesmente vão jogá-lo via cloud gaming. Vamos ter Harvest Moon A Wonderful Life, portanto, que é um remake, ou melhor, este jogo vai ser um remake, só que vai ser para o Story of Seasons, não para Harvest Moon, mas a Story of Seasons, que se vai chamar também A Wonderful Life, e é um remake do original, portanto, jogos de agricultura não é o meu forte, mas o Ricardo sabe bem como é que funcionam estes jogos, e temos outro jogo também, Fave Farming, também é um RPG com muita magia e elementos de farming. Outro jogo, japonês, lá está, estamos a falar muito de títulos, provavelmente, alguns títulos vão ser para o mercado japonês, mas este, neste caso, o Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, é um jogo da série de terror em que utilizamos uma câmera para ver fantasmas, basicamente, é uma série bastante antiga, que eu lembro de ter jogado jogos até na PlayStation, vai sair a versão da Wii, esta versão, o Mask of the Lunar Eclipse, em 2008 na Wii, e vai sair na Switch, portanto, no início de 2023, a Nintendo não parece brandar, ou melhor, os estúdios, parecem não brandarem trazer clássicos remasterizados para a Switch, este é mais um, vamos ter Tunic Adventures na Switch, também no final de setembro, 27 de dezembro, para quem se lembrou, o jogo que teve até no Game Pass, encontramos uma raposa, num jogo que faz lembrar bastante, tem inspirações no Legend of Zelda, muitos puzzles, muito labiríntico, tem até muito Souls-like, se quiserem, no que diz respeito à exploração, e portanto, é um jogo que fez bastante sucesso, e vai sair agora para a Switch. Outro jogo que vai sair para a Switch espetacular é o It Takes Two, vocês sabem como eu adoro este jogo, a diferença é que na Switch vão poder, a diferença não, na Switch vão poder jogar dois jogadores, na mesma consola, mas também podem jogar online, tal como os outros, portanto, é um jogo, só precisam de uma cópia para jogarem os dois, mesmo sistema nas outras plataformas, mas pronto, ainda bem que a Switch vai receber este It Takes Two, que é um grande jogo, aliás, foi o meu jogo do ano, para quem não se lembra do ano passado, portanto, yeah, parabéns. Vamos ter também o Sifu, jogo Kung Fu, na Switch, em novembro, vamos ter mais uma série de jogos japoneses, que não me dizem muito, o Front Mission, Atelier Arise 3, Tales of Symphonia, Remastered, portanto, muitos jogos que estão a sair, alguns deles que só o público japonês conheci, que estão a chegar ao Ocidente, portanto, uma oportunidade bastante interessante, um dos jogos mais esperados, o Radiant Silver Gun, portanto, mais um shooter, digamos assim, neste caso de 1998, já está até disponível, foi disponibilizado ontem, no mesmo dia deste Nintendo Direct, enfim, malta, muita novidade, a lista é extensa, portanto, há muita coisa ainda para anunciar, como eu disse, não me ia dar destaque a todos, senão íamos fazer aqui um vídeo muito grande, mas foi um Nintendo Direct muito interessante, para mostrar que a consola, apesar de estar, ou como muitos indicam, no fim de vida, já muita gente antecipa, qual é que será a sucessora da Switch, será a Switch Pro, será a Switch 2, será outra consola qualquer, eu duvido que a Nintendo se desvie deste conceito de híbrido, mas que é tanto a inspirar outros a fazerem, mas pronto, a Nintendo a gente nunca sabe o que é que esperar, em termos de hardware, mas há aqui, quem defenda que jogos como a Legend of Zelda, já não é o Breath of the Wild, mas agora este novo nome que eu ainda não decorei, o Tears of the Kingdom, será já um jogo de transição, tal como ao primeiro, a Legend of Zelda Breath of the Wild, foi um jogo que foi feito para a Wii U, e depois foi para a Switch também, e este é provável que seja também, mais uma vez, a estratégia da transição, em maio, portanto temos aqui muitos meses pela frente da Nintendo, ter tempo de anunciar uma nova consola, e obviamente de a promover, e este poderá ser um bom título, mas pronto, digam nos comentários o que é que vocês acharam deste Nintendo Direct, espero que tenham gostado deste vídeo, deixem um like para apoiá-lo, e vemos no próximo, grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri